Fala aí pessoal, tudo bem? Que fala bom? Hoje eu tô trazendo mais um gameplay pra vocês. Dessa vez eu tô trazendo um gameplay não, eu não tô trazendo um vídeo tutorial de Sony Vegas. Vamos deixar o seu vídeo em 1080p, é isso mesmo. Primeiro eu vou explicar como que faz algumas coisinhas no vídeo pra mandar uma modificada. Esse vídeo aqui é a parte 3 do Mario, eu vou dar uma modificada nele. Primeiramente, tá vendo que essa parte, vamos mostrar na intro, que é mais óbvio. Que a intro, ela deixa uma parte preta. Pra deixar tirar essa parte preta, eu só tenho que clicar com o botão direito. Properties. Disabling Resampling. Reduce Interplace Flickr. Tirar esses daqui de cima. Vocês tiram. Faz o mesmo processo com os outros tracks de vídeo. Aqui. Aqui, 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 aqui. E calabanga! Aqui, 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 aqui. Isso, calabanga! Beleza! Ah, galera, agora vamos colocar um Color Corrector. No caso, cada um pode criar o seu Color Corrector. Eu tenho o meu, não precisa ser diretamente igual ao meu. Color Corrector. Beleza, eu tenho um Color Corrector na minha introdução, que eu acho que fica bom nela com esse Color Corrector. Pronto. Só coloquei na introdução. Beleza! Eu tenho um Color Corrector do homem do Mario. Vou colocar aqui, depois eu vou explicar como que faz um Color Corrector. Tá? Color Corrector é o seguinte. Você coloca um Default. Você pode mexer aqui na Saturação. Vou mexer em tudo aqui, ó. Você vai mexendo até o chão ponto fóssil. Eu gostei dessa... Dessa parte, entendeu? Que massa! Tá? Então, vocês... Vai mexendo. Beleza? Agora, eu vou fazer um negócio. Explorer. Vou colocar aqui, pra quando começar o vídeo, já tá parecendo um negócio que não começou do nada. Tipo, isso. Olhem. Vamos olhar ali pra vocês verem. Ó. Fala aí, pessoal. Começa assim, tipo, um pan. Não começa assim do nada. E eu gosto de colocar esses efeitos também aqui na divisão. Nessa divisão. Pode dizer que eu cortei, entendeu? Ó, eu coloco um aqui, por exemplo. Ó, vamo ver. Não, calma aí. É, vou pegar a peninha e já volto. Fala, galera. Você pega a peninha e resolveu passar daqui. Então, vamos passar. Pega essa fase aqui. Entendeu? Tá, eu vou aqui explicar como render isso. Não coloca muito vídeo muito grande, muito... TAM, muita aquelas coiseira, tá? Eu não vou dar aquela editada profissional. Porque é um vídeo de Mario. Não precisa ser editado profissional. Se fosse de Minecraft, algum jogo bom. Dava editando... Mano, é ótimo. Mano, é ótimo. Melhor muito que os jogos hoje em dia. Beleza. Pra você renderizar tudo. Você tem que clicar aqui nessa tela branca. Nessa tela presa. Ou em cima do vídeo mesmo. Ele vai... Ou aqui. Aqui ele vai renderizar todos os vídeos. Ele vai pegar todas as trecas que tá aqui. Ele vai dar um tipo... Bah. Você vem aqui em render as. E vai na opção índios média vídeo V11. Tá? Você tem que usar ela. A índios média vídeo V11. No caso eu tenho uma opção aqui de HD. Usem ela em HD. Tá? A opção em HD. Você marca aqui como favorito. Entendeu? Tá. Aqui que eu clico. Eu vou ter... Pera aí. Foi mal, galera. Eu tava vendo aqui. Tava escrito ali. Mas eu tô muito ruim. Vou voltar recapitulando. Ó. Você tem que procurar um negócio chamado... Índios média vídeo V11. Achou? Beleza. Agora você vai clicar com uma setinha aqui do lado da setinha. Pronto. Vai abrir. Aí você tem que... Clica em qualquer lugar nesta aqui. E clica. Custom Template. Entendeu? O áudio, vídeo recomendo isso aí. Deixa eu citar. E vídeo. Você tem que ir aqui. High Definitions. Não deixa nesta aqui. Deixa em 1080p. Beleza? Você tá falando OK. Pronto. Tá. Mas eu já tenho a minha opção aqui. Que é essa aqui. Tá. Vamos renderizar. Que é um pouco customizado. Mas só clicar em meio que eu vou tentar... Ah. Voltando aqui. Customiz Template. Você vai vir aqui. Áudio, vídeo, né? E vai colocar aqui. Pixel Expert Hot. Coloca em HD. Tá? Colocou. Beleza. Agora eu vou já ter minha opção aqui. Eu vou deixar em cima dela. Ó. Eu clico em Render. Calma aí. Eu tenho uma filha já criada com esse nome. Vou deletar aqui. Tá. Vamos renderizar. Vai demorar um pouco. Mas... É. Quando renderizar eu volto. Beleza? O vídeo ficou em 9 minutos. Mas quando renderizar eu volto. Obrigado por ter assistido. Não. Obrigado. Não. Daqui a pouco eu volto. Explicar como faz miniatura personalizada. E mostrar pra vocês que ficou em 1080p. Provando isso. Tá? Eu vou... É... Cortar o vídeo agora. E vocês vão montar aí. Pra mim vai demorar tempos. Mas você vai ser menos de um minuto. Um segundo. E agora. Eu vou... Vocês vão ver. Eu agora de... Eu vou fazer uma frase. E vou terminar ela. Abacaxi no abacaxi. Quem comeu foi a Maria... Beleza galera. Voltei. Ah. Eu esqueci de falar a frase. Putz. Maria Joaquina. Beleza? Vamos lá. Vamos dar uma conferida. Ver se o... O negócio tá... Baguidado. Tá aqui. Tá aqui dando um trequinho. E agora eu venho aqui. Enviar vídeos. E arrasto. Ou arrastar. Ou selecionar. Eu prefiro arrastar. Uf. Tá enviando já. Rapidão. Não precisa ficar procurando. Vou escrever aqui. Super Mario. Parte. 3. Eu vou colocar assim. Aí eu vou colocar aqui. Lucas Baldinho. Eu tenho o costume de colocar. Meu Twitter. É costume de dedicar. Tá. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Descrição. Super Mario. Se alguém digitar. Super Mario. Video Game Industry. Se alguém digitar. Baldinho. Vai aparecer. Se alguém digitar. Baldinho. Também vai aparecer. Se alguém digitar. Fc. Talvez aparece. Ou. Ou. Jogos. Ou. Games. Não vai aparecer. Porque tem buca viu. Facebook. Pega meu Facebook aqui rapidinho, galera, rapidinho, vou explicar com... Facebook, porra! Baldin Games. Tem uma página só do Baldin Games. Descorte-me, mela página, por favor, por favor. Agora, tá, agora eu venho aqui... Enter, Twi... Opa! Ter... Facebook, tchau, tchau! Twitter... Hello! Bob, Sponja... Tá... Tô, vô, 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 vô. Beleza, aqui, agora eu pego aqui e tuft! Precisa de sua mensagem. Ter... Seiro... Vídeo... De... Mario. Eu não vou colocar muita coisa, monetização, vou monetizar. Já tem a miniatura personalizada aqui, salvada. A hora de trabalho. Abrir. Opa, não foi. Caralho, mano. Aí. Beleza, galera, esse vídeo tutorial vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido. É... Um grande abraço. Fique bem. Tem like favorito nesse vídeo. Obrigado, vai. E o tutorial, se eu seguir certinho. Ó, eu recomendo... Agora... Eu já retorizei, né? Porra. Recomendo você deixar em 720. É só você vir aqui, ó. Cancelar. Vem aqui, ó. Render As. Em vez de... Em vez de... Com... Construple template. Em vez de colocar mil... Em mil... Em mil... Em mil... Né? Mas... Não quis fazer um tutorial muito... Muito complexo que nem aqueles tutoriais. Um tutorial mais... Light. Pra você entender mais ou menos como que funciona, né? Obrigado por ter assistido, pessoal. Um... Grande abraço. Fique bem. Dê like favorito aí, vai. Please, por favor. Por favor, dê like favorito. Ah, esse vídeo que eu vou postar... Vai estar em 1080p. Tá? Obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem.